Fala galera do Foco Invest, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Bradesco, olha só, ele que fechou numa leve alta de 0,12 no pregão de hoje, dia 9 de junho. Veja que nos últimos 5 dias ele vem aqui com uma queda de 2,83. Olha só para vocês verem que a situação retoma para alta nos últimos 30 dias, onde temos 6,68 de alta e notícia quente acabou de sair para a gente. Fato relevante, o banco vai distribuir dividendos, tem proventos chegando. Eu vou contar para vocês se é dividendos, se é juros sobre capital próprio, tudo certinho e até que dia você pode estar comprando para estar recebendo. Tranquilo? Se você é novo no canal, eu já peço que se inscreva e deixe aquele gostei para apoiar o nosso trabalho. Se possível, já ative o sininho para não perder os próximos vídeos e, em caso de dúvida, deixe aqui para a gente nos comentários. Conta para mim se você tem também ações do Bradesco. Veja que ele, nos últimos 6 meses, está aí a 3% de alta. Já nos últimos 12, o banco vem para uma queda de 26,56. E o que é que está acontecendo, meus amigos? Eu acredito que seja euforia demasiada do mercado. Por quê? O que acontece? Se a gente tem inflação, o banco vai estar sofrendo no curto prazo. Porém, a gente tem o quê? Taxa Selic aumentando. Tudo isso vai aumentar o retorno do banco. O banco vai conseguir uma maior receita. Mesmo, meus amigos, nos períodos de alta inflação e taxas baixas, o Bradesco teve lucro. Qual é o ponto negativo de Bradesco? Que a gente vê e ouve falar bastante. O Bradesco não vem se movimentando, tentando adentrar nas novidades, na questão de banco digital, fortalecendo, comprando players pequenos. Ele tem o Next? Tem, mas não inova tanto. Não tem tanta coisa nova, sim. E isso é o que a gente vê, o que a gente acompanha, o que a gente vê outros influenciadores maiores que eu admiro bastante comentando aqui sobre o Bradescão. Mas hoje é a minha opinião aqui. Olha só para vocês verem. Sim, ele é um ótimo banco, na minha humilde opinião. É um bancão venda no lucro, crescente ainda. E a gente vai estar mostrando para vocês rapidamente. Veja, a gente tem o seguinte. Olha só, ele bateu a mínima de R$14,54 nos últimos 12 meses e a máxima de R$21,00. Meus amigos, ele está caindo só nesse mês R$2,83. Lembrando que temos somente 9 dias do mês de junho. Está com dividend yield de R$5,67. Ele pagou R$0,91 nos últimos 12 meses. Mas lembrando que o Banco Bradesco ganha um grande destaque através de suas bonificações. O que é isso? Você, só por ter um determinado número de ações, ganha mais ações. Porém, tudo isso sai de dentro do patrimônio da empresa. Então, quando tem a data com, a gente tem esse desconto aqui. Muita gente se assusta. A ação estava custando R$20,00. No outro dia, ela amanheceu custando R$18,00. Inclusive, está aí o comentário de várias pessoas que já falaram sobre isso. Muitas vezes você não entende, mas tanto o dividendo quanto essas bonificações saem da cotação da ação. Muitas vezes ela sobe, muitas vezes ela cai. Tranquilo? Olha só. 100% de Tegalong, R$133 milhões. Olha só para vocês verem. Eu quero mostrar aqui as bonificações. Bradesco tem um longo histórico de realizar a bonificação. Não é só aqui em 2019. Bem antes ele já fazia. Eu quero comentar com vocês as últimas que eu tenho aí, alguns conhecidos que tem Bradesco na carteira. Veja só. Lá em 2020, a gente teve proporção de 10. Em 2019, a proporção já foi de 20. Ou seja, a cada 10 ações que você tinha, você ganhou mais 2 ações. Quando a proporção é de 1 de 10, a cada 10 ações você ganharia 1 ação. Entendeu aqui? Porque a proporção dessa bonificação é 10%. É como se fosse um dividendo de 10%. E aqui é como se fosse um dividendo de 20%. Beleza? Vale a pena salientar o quê? O valor base. Porque é este valor que será descontado da sua ação. A ação sobe, meus amigos. Muita gente faz aquele cálculo besta. Ah, mas sai do preço da ação. Se não tivesse tirado, ela ia subir. Será mesmo que ela ia subir sem parar? Vocês acreditam mesmo que o mercado permite esse tipo de movimento? Então, olha só aqui para vocês verem. Lá em 2019, a gente teve, aconteceu esse desconto nas ações de Bradesco. Eu não vi, nem acompanhava Bradesco em 2019. Aqui já em 2020, eu vi. Eu tinha um amigo meu que comentou. Nossa, ela caiu, cara. É justamente isso aqui. Porém, cada ação caiu R$4,96? Não. Divide e, olha só para vocês verem aqui, por 10%. Beleza? Então, seria o quê? A gente pega e passa a vírgula para cá. Cada ação caiu ali cerca de R$0,50. Cada ação caiu cerca de R$0,50. E aqui, cerca de R$0,44, R$0,45. Beleza? É assim que funciona. Não é uma ação, ela vai cair R$4. Não é assim. Beleza? Sega, siga aqui a proporção. É assim que funciona. Tranquilo? Olha só. Continuando aqui a análise de Bradesco, já vamos agora comentar sobre os dividendos. Veja que a gente já tem aqui. Notícia do Infomoney saiu praticamente aos 5 minutos do momento que eu estou gravando esse vídeo. Olha só. Serão beneficiados os acionistas com a posição até o dia 20 de junho. Ou seja, já está chegando. Os papéis ficarão ex-direito a partir do dia 21. É JCP no valor de R$2 bilhões. E onde você pode encontrar isso de maneira oficial? BradescoRI.com.br. Só clicar aqui. Fato relevante. Pagamento de JCP intermediário está na mão. Veja só aqui. Fato relevante. Tudo bonitinho. Para vocês, ele vem informar o pagamento de juros sobre capital próprio intermediários. Relativos ao primeiro trimestre de 2022. No valor de R$2 bilhões. Sendo R$0,17 por ação ordinária. BBDC 3. E R$0,19,6 por ação preferencial. BBDC 4. A data a gente já comentou. Tudo bonitinho para vocês. E o valor líquido. Por que líquido? Aqui é JCP. Juros sobre capital próprio. Tem 15% de imposto. Fora o imposto, a gente tem R$0,15. Você vai receber pouco mais de R$0,15 por ação de BBDC 3. Você que tem as ações de BBDC 4. Vai estar recebendo o valor de R$0,16. Como sempre, meus amigos. Você que tem as ações após a data. Vai estar recebendo tudo certinho aqui. No dia 30 de junho. Beleza? Então ainda vai ser este mês. Dando continuidade. Vamos fechar analisando rapidamente os indicadores de BBDC. BBDC 3. Que está com dividend yield de R$5,67. Vocês que gostam de dividendos. Rapidamente, olha só. R$5,16 para as ações de BBDC 4. Nossa, mas por que está menor? O dividendo geralmente não é maior? Sim, ela pagou R$1. Mas, olha só. A cotação de BBDC 4 está aqui em R$19,47. Então está mais cara. Neste caso, a gente opta por estar comprando BBDC 3. Por que, meus amigos? Em relação aos proventos. A gente tem um descolamento na cotação natural de 10%. Esse é o normal. Porém, o que está acontecendo aqui é bem maior. Então, neste caso, a gente opta. Nós, eu digo nós, caçadores de dividendos. Nós gostamos de receber proventos. Optamos por estar comprando as ações ordinárias. Dando continuidade. Veja que a gente tem 100% tag along. R$133 milhões é a nossa liquidez média diária. Estamos falando de uma ação que está negociando a um PVP de 1,12, que já foi maior. Veja só para vocês verem. Olha só. Ele está 30% abaixo da média. O que, ao meu ponto de vista, é sim um ponto a se observar com atenção. Pode ser uma ótima oportunidade. Ele que costuma negociar sempre aqui na casa de 1,5 de PVP. BBDC 3 pode estar aí sendo uma oportunidade. Veja que para aqueles que duvidam da ação. Ah, mas o lucro por ação está caindo, meus amigos. Meus amigos, olha só para vocês verem. 5,2 é o crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Mesmo que tenhamos, às vezes, queda no lucro e queda na receita. Está aqui. O lucro segue crescente nos últimos 5 anos. Está tudo bonitinho aqui. Pode ter, muitas vezes, uma queda na receita, mas a empresa, com a sua própria gestão, ela consegue aumentar o lucro. Através, meus amigos, de estratégias, como muitas vezes o fechamento de agências, otimização de serviços online, onde ela consegue reduzir o gasto com o pessoal. Beleza? Reduzindo despesas, a gente tem o quê? Um aumento no lucro. Porque vai gastar menos. Isso aí é natural. Olha só para vocês verem aqui agora. Temos uma margem líquida de 17, margem bruta de 39, 100. Aqui, um ROE disponível. Beleza? Olha só para vocês verem. Mas temos um ROE de 15. Tranquilo? Olha só para vocês verem aqui agora sobre dividendos. Todo mundo já sabe que Bradescão é uma das ações que paga dividendos mensais. Quando a gente olha no longo prazo, veja que temos aqui, com exceção de 2008, onde a ação pagou 1,82, que foi o maior do momento. Ela vem pagando dividendos crescentes. Tivemos pequenas oscilações aqui no mês de 2000, no ano, desculpa, 2016. Aqui a gente teve queda durante a pandemia. Tudo indica que a ação pode voltar a pagar bons proventos. A gente tinha a bolsa nas máximas lá em 2019, banco dando lucro sobre lucro. Tudo isso pode voltar. Cabe a você se antecipar correndo esse risco, porque o mercado premia o risco. Você não espere comprar Bradesco nesse preço. Olha só, ela paga dividendos todos os meses, mas não espere pagar aqui nas ações de Bradesco R$16,00 ou R$14,00 quando ela estiver pagando R$1,80 de dividendos ao ano. Não espere. Não espere, porque dificilmente isso vai acontecer. O mercado já vai estar pagando caríssimo na ação cerca de R$20,00, R$21,00. Ela pode voltar a subir. Lembrando que quem comprou agora vai estar recebendo aqui o seu dividend yield em relação ao preço mais barato que você pagou. Ou seja, se ela voltar a pagar mais aqui, aqueles R$1,80, a gente está falando de um yield de 10% nas ações de Bradesco para aqueles que pagaram aqui R$16,00. Quem pagou R$14,00 com certeza terá aqui um yield bem maior. Tranquilo? E você que está dormindo no ponto, vai esperar a situação normalizar, crise passar, se passar, as coisas se resolverem, se resolver, tudo isso, quando resolver, você vai estar pagando o quê? O preço mais caro. E se não resolver, as coisas piorarem, aí a ação cai. Mas isso é bolsa de valores. Isso é renda valeável. Ela sobe, ela desce. Todos os riscos estão aí. Tudo pode acontecer. Se cabe a você analisar e saber onde é o melhor local para estar colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Dúvida? Deixa para a gente nos comentários. Beleza? E no mais, uma ótima semana. Bons investimentos. Se inscreva no canal e até a próxima.